Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, volto assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Um morango em comum É um novo dia, Pudim Tenho de me vestir Tenho de agarrar o dia Ups, desculpa, esqueci-me de te dar os bons dias, Pudim, mas que rude É o meu primeiro fim de semana na cidade da Grande Maçã Tenho de explorar, visitar locais, absorver tudo Vai ser mágico Ou talvez não Uau, uau, o que aconteceu à tua exploração? Pois, a cidade parece um pouco grande demais para esta baga do interior Vou ficar em casa hoje Não, senhora, eu sei que a cidade pode parecer grande e assustadora Mas tens de conhecê-la e deixar que ela te conheça A Grande Maçã não é uma cidade qualquer e tu não és uma baga qualquer Por isso, vai lá fora e mostra à cidade o que vales Um novo começar Um pouco de nervos e algum medo E o coração bate forte por estar aqui Onde é que vou? Que devo fazer? Grande Maçã Olá, é um prazer Há tanto para ver E eu quero que me possas conhecer Porque eu não sou qualquer morango Tenho sonhos para cumprir Sou bem mais do que um sabor De uma receita por descobrir Tenho planos tão gigantes Vim para cá e vou dar tudo Não há mães como esta cidade No mundo Ei, queres um bocado? É um pouco doce? Mas tem cuidado Respira Exato Este lugar não é assim tão chato Ok, a seguir Onde é que vou? Tantos amigos para mostrar quem sou a cidade A cidade precisa de um doce sabor E ainda há muitos mais para dar amor Porque eu não sou qualquer morango Tenho sonhos para cumprir Sou bem mais do que um sabor De uma receita por descobrir Tenho planos tão gigantes Vim atrás da liberdade Cheguei, vou conquistar Esta cidade Há tanto movimento emocionante Tanta coisa nova em meu redor A vista aos sons é tudo tão gritante O que me espera ainda é bem maior Eu posso estar nervosa Mas sei que vou conseguir Há que dar o primeiro passo E os sonhos vão florir Porque eu não sou qualquer morango Tenho sonhos para cumprir Sou bem mais do que um sabor De uma receita por descobrir Tenho planos tão gigantes Mas ainda vão crescer Eu não sou qualquer morango Vão ver Nesta cidade eu vou assim Preparem-se para Vagas malvadas As coisas estão a correr Fantasticamente na fábrica de frutas Ao que parece todas as vagas adoram Os meus cozinhados autênticos do interior Eu quero dois Olhem para mim Sou uma simples baga do interior Fazem doces simples para gente simples E visto-me com tudo a combinar O que foi? É verdade? Não me interessa como ela se veste Ela está a roubar-me todos os clientes Temos de mostrar esta abóbora do campo Como é que as coisas funcionam Na grande maçã Somos tuas vizinhas? Eu sou a tarte de framboesa E aquela é a minha relote Ah, e esta é uvas azedas Aquela é tua relote? Oh, meu pão de Deus É tão impecável Uau Não se compara nada a esta coisa que tens aqui Tu és a nova baga fresca do quarteirão Oh, obrigada Então, o que vai ser, nova amiga do relote? Uma tarte de morango Strudel de morango Pano morango Este é novo Queremos tudo o que ainda te resta Tudo o que me resta? Vendi tudo Quem conseguiu? Eu Eu consegui Espero que esta coisa toda De rapariga vinda do interior Não passe de moda O que queres dizer? Bem, esta é a cidade da grande maçã Há que manter as novidades Ou os clientes desaparecem A coisa de baga do interior é gira hoje Mas se começar a ganhar mofo é... Adeusinho, baga Morango O que se passa? Eu vendi todos os meus bolos Isso é incrível Incrível hoje Mas amanhã Adeusinho, baga Vão todos cansar-se do meu estilo do interior As bagas vão cortar-se dos meus doces Oh, universo, pôs-te aqui por uma razão Por que é que pensas isso? Mistério resolvido Olhem Venham todos ao Framboesa Suprema E comprem doces autênticos do interior Ihá Ahá, não Elas não fizeram aquilo Anda, morango Vamos resolver isto Tarte de Framboesa O que é que tu fizeste? O que foi? As bagas gostam mais dos meus doces autênticos do que dos dela Os teus doces? Esses doces são meus Tu compraste-os e roubaste a minha... a minha onda Como te atreves? Os teus doces eram de morango Os meus são de morango e de Framboesa E tem um laço Qualquer um pode fazer doces do interior E as bagas já decidiram Olá, docinho do morango Tu és do interior Isto é autêntico? Bem, a baga que fez isto sabia muito bem o que estava a fazer Talvez tenha exagerado na Framboesa Já que gostam de misturar sabores Que tal eu fazer o meu autêntico bolo de café tutti-frutti Para dar-vos um verdadeiro doce? Oh! A Framboesa fez-me sentir que ser eu mesma não bastava Mas depois tentou roubar-me tudo o que me fazia ser eu Podes tentar vender os meus doces como sendo teus Mas só há uma pasteleira da Vila das Bagas Na cidade da Grande Maçã E ela não se vai embora Adeusinho, baga Eu vou esmagar aquela baga Ei, dá-me um guardanapo Ei, dá-me um guardanapo Ei, dá-me um guardanapo Ei, dá-me um guardanapo